Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Classific Carros. Hoje eu apresento para vocês, esse aqui é um Fiat Palio Atrativ 1.4 do ano 2011. Vamos aqui aos detalhes desse veículo. Dá uma olhada aqui na grade com os detalhes cromados, faróis halógenos, faróis de neblina. Dá uma olhada aqui, os faróis de neblina com acabamento cromado. Rodas de liga leve, aro 17, perfil do pneu 205-40, dá uma olhada no design da roda. O veículo está muito bem conservado, conta com manual e chave reserva, dá uma olhada no design dele. Dá uma olhada aqui na parte interna, ele é completinho. Conta com travas elétricas, vidros elétricos, retrovisores são manuais. Dá uma olhada aqui no acabamento interno. A abertura interna do tanque de combustível e porta-malas. Os bancos são revestidos em tecido. Dá uma olhada. Ele é um veículo de particular. Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês. Ele está a quilometragem, o ano dele é 2011. Conta com direção hidráulica. Aqui tem um som MP3 player com entrada auxiliar. Ar quente, desembaçador, limpador traseiro. O câmbio é manual de 5 velocidades. Você que procura um carro que abrange ótima economia. Veículo com baixo custo de manutenção. Esse carro aqui vai te satisfazer muito bem. É um Fiat Palha Atrativ. Motor 1.4 flex. Aqui é a parte traseira dele. Dá uma olhada. Os detalhes. Está amplo. Conta com três encostos de cabeça. Os bancos são rebatíveis. Você ganha interior maior no seu porta-malas. Lembrando que é um veículo de particular. Você negocia ele diretamente com o proprietário. Pelo sistema direct da Classific Carros. É só acessar no seu site. Vocêjeocarro.com Aqui você tira todas as suas dúvidas. Fim de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Uma olhada aqui no interior do porta-malas. O veículo está em ótimo estado de conservação. As borrachas traseiras sem nenhum detalhe. Com os bancos rebatidos você aumenta esse espaço aqui. O veículo conta com o estepe. E as ferramentas. É, amigos. Está procurando um semi-novo de qualidade. Completinho. Com baixo custo de manutenção. Motor 1.4 flex. Que alia desempenho e economia. Esse é o carro para você. Fiat Palio. Atrativ. Anos 2011. Você vai negociar ele diretamente com o proprietário. Pelo sistema direct da Classific Carros. É só acessar no seu site. Vocêdecarro.com Tirar todas as suas dúvidas. O preço de nossos construtores. É, amigos. Essa é a Classific Carros. Negociando veículos. E fazendo amigos. Vem para a loja, vem.